Música Música طيب خلينا نسئ بباشر مشغلات الفكرة كلها ايه عايز جرحل ال i-d وسطي تينيس ليه The,iz i-d يعني ايه في البرج بركز بس في الموضوع ايه في الخطوات علشان بعد كده ما ضرور ايه بعد كده تبسكوا واحدة في واحدة وعندين يتبقى ازاها أول حاجة بعملي Sim, eu falo assim para mim a posição. Depois entra no arroso Certo? Depois entra no arroso Estande que eu vou fazer assim Eu vou fazer assim Eu vou fazer assim Acredito Acredito A fazer такой Fiquei Ad簡ize Meu problema? Fiquei mal Mas eu gostei Eu vou fazer assim Eu acho que eu não vou fazer assim Aqui é só mas eu vou fazer a pensar que o outro A dois, vou fazer esse aqui Eu só vou fazer isso que eu vou fazer esse aqui O que eu vou fazer isso que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu quero este aqui as coisas de baixo Você vê o meu dedo? Eu quero o dedo está em storage. Como isso é? Não perdeu. Olha o que está em visão. Isso é o que eu vou fazer. Vamos ver a coisa desse mirando hoje. Então, eu vou colocar aqui Eu vou colocar em um pouco de coisa 70 de dois 70 de dois Os os péspedem Os péspedem Os péspedem Mas ele vai ficar com o que? Os péspedem Os péspedem Os péspedem Os péspedem Os péspedem Os péspedem O péspedem Simpl$ Os 아니 moral Os péspedem Os péspedem Os péspedem Se na det 만 Rasas É aqui han Al 1972 Os péspedem Vai a cairê mais買i o É muito bom. Então, se você não faz isso, ele não faz isso. Então, ele não faz isso, ele não faz isso. Ele é de 70 centímetros. Isso é o final de 70. Eu só vou fazer isso, para não ficar com isso. Esse é o que é o que é. Portanto, ele não faz isso. O que é? Ele não faz isso. O que é? O que é? O que é? Você tem que fazer isso. Então, como você vai fazer isso? Daíl 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 daílá. Agora olha aí, é muito mais assim, essa experiência está ficando com a Jar Bithia, está ficando mais futeiほど hoje e agora senti. Agora estaria aí, ele puja e voltar para ela. Vamos 해�ar a fazer a dia. O girlie n'estepada só Thatoishomme. Para ele é um pouco certo certo. Agora治ar a mão direiLTE e vai告诉 lá. Que o magnífico é que isso faz boquDA. Todo tem , ele punha screama sempre assim. Sim. Eu vou mostrar aqui pra mim. viz assim, ok? aqui. Vamos agora para a encontração da parte da parte. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Você vê o final de campo o verde? Vamos lá? 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 e de cima da parte é a mesma coisa que fala gênero e de cima da parte e de cima da parte e de cima da parte é aorsa eобrando a parte temos rúbio aqui, ou não? é certo? não dá para cima da parte ou a parte da parte e de cima da parte a parte superando e de cima da parte e de cima da parte também da parte então eu vou cobrar da vida então eu vou gravar aqui como vou fazer a aula já virar uma coisa de cada um você vira, pode marcar o vosso Senhor se você não vai ficar sobre o centro o que? o que é? não não, eu não sei se você conviver se você quer me matar agora não se é uma pior coisa não se é uma piora é o seguinte a sociedade principal é o desenho como ela? bom ela se a reprova de energia um desenho, não dá um desenho não dá um desenho não dá um desenho antes de fazer um desenho não dá aqui bom então nós vamos ficar juntos a primeira coisa está me animando o que? o que? Esta é o informação muito grande. Ela, entreguem ela? 1,6 anos. Esta é a grande coisa que eu acho. O IB Threlation A. Qualquer... nós vamos ficar em uma coisa... Nós vamos ficar em uma coisa... Como eu faço... Esta é uma coisa que eu não vou fazer. Ou vamos falar sobre o que essa é? Agora vou aplicar a Lafrogante que eu acho. E a sua professora? Essa é uma fúruteu que você sabe? não é bom, não é bom tirar, não é bom tirar, não é bom. Isso é muito bonito. O que é isso? O que é isso? O que é? O que é o que é? Dorme naquina de quantos. O que é? 70% de, porra. O que? O que é? O que, o que é? O que é? Nós, basicamente, 80 anos, altamente. Eu quero trazer o suficiente para o objetivo definir o meu marido. Não adiante o seu objetivo. Não adiante o objetivo. Mas como ela deve estar aqui, não permite. Para ficar assim, não é? Né. Fiquei muito, crente? Veja essa 1 barra da minha ave? 1 barra na frentezinha? 1 barra na frentezinha. 2 barra na frentezinha. Meu Deus do que a abril de estação do meu trabalho. Você afim. . 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 assim como o sinistringo, como a filha nesse modo vou colocar no lugar, prescira não caber nem os apenas mesmergarem que o sinistringo vai em que o sinistringo vai em quebra no quebra longe do quebra quandobrou para quembra quando lagemos para quebra muito bem o sinistroso é uma perda quebrou o que dá um um mario quebrou o pirou o maluco pode ficar um mario. Eu vou fazer o meu filho da liga... Então colocando o meu filho da liga... Vou colocar o meu filho da liga a grandeza e da eu... Pra que ele, eu gosto de colocar ele... Certo. Então eu vou ter mais de longe de sua... Outra coisa para ver que não você... Isso é a dizer para ver a... ou se você quiser... Mas não tem que ser.... É isso aí... Isso é o que eu estou nessa gente? Outra coisa para que eu adsegue a mulher não tenha um atirado. Então para eu não t אלhar por que ela não se отrْesam Você tem que ser um atterrante. Então eu, tenho que ser um atterrante. O GYOM HAVE A SEUM ITINEM O GYOM INE E A 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 TOT're O GYOM INE E A GYOM INE E A TOTOR E aí? É? É? É... 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 Você tem que passar o primeiro teto que você precise. Mas eu não sei se eu tenho um pouco de charger. Falando comigo é suponha, onde você filha folha? Não sei se eu acredito para que você não couassem. Que eu venha... Mas você deve manter um pouco de energia. E para ficarmos bem, eu tenho que ficar em uma coisa de água e uma coisaذه em que você pode fazer isso Você vai ficar misturante e você pode ficar bem. Beleza, tá? Certo? Tem as desculpa. Bem, você pode fazer ela depois. Vamos ver aí! . Eu vou fazer isso que eu acho que é o que você quer fazer. Então eu vou fazer o que você entendeu? Se vocêかte de agora pelo ip. E inclusive o que você está falando? Eu vou fazer isso. Só, mas não estou a afirar o capítulo. Vou fazer isso aí pouco. Mas é só um ativo. Mas não estou fazendo. Eu vou fazer o ip. Falando e. , 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 . 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 para que você tenha certeza a gente. Então, você vai fazer isso? Então, vai fazer isso? Então, vai ficar bem. Então, vai ficar bem. Ok? Você vai fazer isso? Eu vou fazer isso. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Ok. Vamos fazer isso aqui. Tive um pouco aqui, então vamos aqui, para fazer a linha de uma espelha que já está com um graso aqui, vou pegar aqui, eu vou pegar aqui, o que, ele vai pegar aqui, O que é que tigela é a um 1. Mas novas costumam não pode pegar aqui, mas é que eles vão pegar aqui mais ou que eles vão pegar aqui, tem que precisar pegar aqui. Essa coisa só tem aqui, mas eu não vou pegar aqui, mas não vou pegar aqui. Mas eu entonho aqui, mas tem essa coisa com essa peça, mas não vou pegar aqui, isso é algo mais assim que a gente vai pegar aqui, É isso? Sim. E aí? E aí? Sim.